Resumindo o que eu fiz nesse ano, eu criei um grupo de networking, abri uma ONG, fui demitido dessa própria ONG, fiz sociedade com duas empresas de treinamento, criei minha própria empresa de consultoria, vendi treinamentos para uma multinacional, fui para a Colômbia, para o Peru e para a Argentina para entregar esses treinamentos de gerência de projetos. Eu me transformei em consultor, aprendi muito a aplicar ferramentas de gestão e liderança na área de educação pública e visitei estados prestando consultoria em escolas estaduais. Continuando a experiência, eu ainda exportei dois carros para a Alemanha em parceria com a outra empresa e abri uma sociedade em uma academia de artes marciais com defesa pessoal e vendas de equipamentos de lutas. E ainda tenho buscado oferecer essa palestra, compartilhando essas experiências todas e continuo, agora estou abrindo novas perspectivas para o novo ano. Então, essa é a minha nova vida de empreendedor que eu gostaria de compartilhar. Então, eu espero vocês nessas palestras. Dá uma olhada aí nos links, nos comentários, nos detalhes onde você pode participar caso você tenha interesse. Muito obrigado, espero ver você lá.